Nesse momento eu quero agradecer ao meu Deus por Ele ter me trazido em paz, por ter chegado em paz. E a partir de agora eu sei que tem pessoas que vão escutar aí, mas em meio de vocês escutar o principal, o Espírito Santo que ora comigo, né? Ele vai levar essa oração de agradecimento por o Senhor ter me escolhido. Quando o homem não dá nada, quando o homem olha para a aparência, como o homem diz que perdeu, o Senhor chega e nos escolhe e nos capacita. Às vezes mesmo em meio aos medos a gente vai sabendo que o Senhor está conosco e eu creio que Ele está comigo nesta missão. E a partir de agora, os meus passos nesta missão a qual Ele me enviou, seja delicionada a minha agenda, seja delicionada pelo Espírito Santo. Porque se fosse para ser uma agenda do homem, talvez ninguém ia fazer uma agenda para mim. Mas o céu me escolheu, o céu confiou em mim e eu creio que aonde eu for, o Senhor vai fazer algo. Não vai fazer a minha vontade. Eu vou orar, mas o Senhor vai fazer a vontade dEle. E a vontade do Senhor é o melhor para todos nós. E obrigada, Espírito Santo. Obrigada, meu Pai, por ter me chamado e me escolhido. Quando ninguém dava nada por mim. Hoje eu estou aqui. Oh, aleluia, para fazer a Tua vontade. Que não é a minha vontade. Porque se fosse para fazer a minha vontade, era para eu estar na minha casa, cuidando dos meus filhos, do meu esposo. Mas o Senhor deixou os céus, o Seu conforto, para vir por nós. E porque nós também não deixar nossa casa por um momento e vir fazer o índio do meu Pai. É como a Tua Palavra fala. Que aquele que não deixa amor de pai, de filho e de mãe, para ir fazer a minha vontade, não é digno de mim. A gente vai, o Senhor não está mandando ninguém separar, ninguém, aleluia, destruição de família. O Senhor manda, a gente vai, como discípulo, né? E quando pensa que não, nós retornamos para a nossa casa. Enquanto eu estou fazendo aqui para o Senhor. Ele está cuidando dos meus filhos, do meu esposo, da minha família e cuidando de mim. E aonde eu colocar a planta dos meus pés. Que o Espírito Santo venha me guiar. Que cada palavra que sair da minha boca, alabás, subiandefás, anderás. Assim como o Senhor me discerniu esta língua. Você ora e eu faço. Você ora e eu faço. A gente ora, mas quem faz é o Senhor. Tem milagres que podem acontecer no momento. Tem milagres que podem acontecer com o dia. Tem milagres que podem acontecer com dois, três, um mês, um ano. Mas o Senhor nunca chega tarde. Quando Ele chega, Ele chega na hora certa. E desde já eu sou grata a Ti. Assim como o Senhor chegou na minha vida. Quando muitos não me davam nada. Ele, aleluia, me escolheu. Sou muito grata a Ti, meu Pai. Sou muito grata. Por mim, eu acharia que eu não ia conseguir. Mas eu sei que o Senhor capacita. O Senhor não escolhe o capacitado. O Senhor escolhe para capacitar. Aleluia. O Senhor escolhe. Hanai, a subiandefás. Assim como Jeremias falou. Eu sou apenas uma criança. Eu falo também para o Senhor. Mas eu sei que eu abri a minha boca. Onde eu colocar as minhas mãos. Assim como o Senhor me livrou daquele acidente. Com meus cinco filhos. A qual fiquei presa debaixo daquela caminhonete. O Senhor me levou naquela parte de louvor. Aonde colocar a Tua mão. Né? Eu vou lhe abençoar. E já crendo que aonde eu colocar a planta dos meus pés. O Senhor vai estar comigo. Amém. Já está comigo. Amém. Glória a Deus. Obrigada pela confiança, Espírito Santo.